Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, o divino Mestre, amigo de todos nós, nos acolha, nos envolva nesse ambiente de fraternidade, de amizade que aqui nos congrega, a fim de que saímos daqui renovados, mais inspirados para o trabalho, para o esforço que nos compete na imensa jornada de evolução. E é de certo modo sobre isso que conversaremos nessa noite, sobre os horizontes, as explicações, os entendimentos que o Espiritismo vai nos trazer, quanto a esse processo em que todos nós, Espíritos, estamos inseridos na grande jornada ascensional em direção a Deus. Há uma questão em O Livro dos Espíritos que traz para nós um conceito muito importante, um conceito fundamental. É a questão 27 de O Livro dos Espíritos que vai nos dizer que são três os componentes daquilo que os Espíritos resolveram chamar de trindade universal. Três componentes fundamentais que definem, digamos assim, toda a criação, todo o universo. dirão eles, Deus, acima de tudo o que há, anterior a tudo o que há, causa primária de tudo o que é, e abaixo do Criador, como obra sua, criação sua, nós temos dois elementos primordiais, ligados ou conectados por um elemento de ligação, Espírito e matéria. Conectados, ligados pelo chamado fluido cósmico universal, ou elemento primordial. Sendo assim, passamos a entender da perspectiva espírita, graças ao ensinamento dos Espíritos, que temos três elementos ou três componentes fundamentais no universo e na criação. Deus, princípio e finalidade de todas as coisas, como bem descrito também no livro de Apocalipse, pelo evangelista João, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Criador, e os outros dois elementos, portanto, Espírito e matéria. E a nossa finalidade, nesta noite, será justamente focarmos nesses dois elementos e entendermos melhor como eles se conjugam no processo de evolução do ser. Conscientes que estamos já, todos nós, que somos seres espirituais, passando por uma experiência material, como nós podemos entender a finalidade desses dois elementos, como eles se conjugam, a fim de que alcancemos as finalidades a que todos estamos destinados no nosso processo de evolução. Portanto, vamos tentar refletir aqui, qual a finalidade, por exemplo, da matéria ou da experiência material, sendo nós seres espirituais em evolução. Por que assim estabeleceu o Criador? Por que fez ele, para além do mundo espiritual, que é o mundo original, que pré-existe e sobrevive a tudo, como aprendemos na questão 85 de O Livro dos Espíritos, por que estabeleceu também o Criador, o elemento material? O porquê da necessidade de virmos à matéria? O porquê da necessidade de encarnarmos, por exemplo, se somos nós seres espirituais? Por que tudo não se processa no mundo espiritual? Então, essas perguntas que aqui buscaremos compreender, também abrindo novos horizontes, quanto à finalidade de estarmos aqui na matéria, para sabermos, para aprendermos, bem utilizar a experiência material na qual estamos inseridos no momento. Aprendemos também com os Espíritos, na questão 230 de O Livro dos Espíritos, que progredimos lá, na erraticidade, enquanto no mundo espiritual. Aprendemos muitas coisas, mas que as coisas foram de tal modo estabelecidas por Deus, que é preciso que venhamos à matéria para consolidar o que lá aprendemos, o que lá estudamos. Mas, ainda assim, fica esses questionamentos. O porquê da necessidade da experiência material? E é graças, ou amparados, pelos recursos, pelas informações que o Espiritismo vai nos trazer, que nós vamos olhar para esta perspectiva, vamos olhar para a matéria e para a experiência material, buscando aprender e entender melhor, para melhor aproveitar a oportunidade que nos foi dada de aqui estarmos. Recordando, inclusive, que por muito tempo, teve-se para com a matéria, mesmo no ser do cristianismo, uma visão muito deturpada. A matéria, por muito tempo, como ainda por alguns, algumas correntes, será enxergada ou foi vista como algo propriamente mal, como algo pecaminoso. se recordarmos, por exemplo, quando, do cristianismo primitivo ainda, surgiram algumas correntes que tinham essa visão, por exemplo, o gnosticismo, que via, na matéria, algo mal. Vamos dizer assim, uma visão dualista ou maniqueísta de mundo, somente o elemento espiritual deveria ser valorizado ou buscado e tudo o que dizia respeito à matéria, a matéria propriamente dita, seria algo ruim, seria algo mal, criado por um outro ente que não voltado para o bem. Então, essas visões surgiram e mesmo no contexto de nascimento do espiritismo, existiam ainda algumas outras correntes que vinham na matéria, na verdade, não um caminho natural, não uma necessidade na criação, mas, por exemplo, algo que estava apenas destinado a espíritos que houvessem falhado, que houvessem caído. existiam alguns entendimentos espiritualistas, no qual a matéria era enxergada, digamos assim, como uma espécie de punição, de castigo, o que levou, inclusive, Kardec a questionar São Luís a esse respeito, no capítulo 4, de Evangelho segundo o Espiritismo. Existiam, portanto, algumas correntes que vinham na matéria, não como o caminho natural, não como uma necessidade no processo evolutivo, mas como um caminho, digamos assim, B, um caminho para aqueles que se equivocaram, que caíram, que se deixaram corromper e que, portanto, precisariam vir à experiência material para se reajustarem e poderem, digamos assim, retornar ao caminho previsto, ao caminho original. Será que é assim que o Espiritismo também enxergará a experiência material ou será que, do ponto de vista espírita, a matéria será entendida, na verdade, com um olhar bem mais mais brando, digamos assim, com um olhar bem mais elucidativo, entendendo melhor as finalidades da experiência material. Portanto, é isso que aqui nós buscaremos e começaremos pelo princípio, pela própria definição do que seja a matéria, da perspectiva dos Espíritos. Da perspectiva da ciência humana, essa definição tem se atualizado muito, especialmente ali, após o final do século XIX, início do século XX, as nossas definições ou entendimentos acerca da matéria se renovaram por completo. Aquilo que julgávamos ser algo muito sólido, muito concreto, quando projetamos os nossos microscópios, cada vez mais potentes da matéria, fomos vendo que aquilo que parecia muito concreto, que aquilo que parecia muito, digamos assim, palpável e real, parecia fugir ou escapar às nossas análises e ao nosso olhar. Data dessa época, do início do século XX, o nascimento e o desenvolvimento da mecânica quântica, em que fomos vendo a dualidade, por exemplo, partícula-onda, em que fomos vendo que a matéria, na verdade, era muito mais fugidia, muito mais movediça, muito menos estável muito menos estável ou sólida do que julgávamos que fosse. Os nossos olhos deslumbrados foram mergulhando na matéria e vendo que ela parecia fugir de nós. Então, a nossa própria concepção da parte, ou do ponto de vista das ciências humanas, físicas mesmo, materiais aqui, tem se renovado muito no que diz respeito aos estudos da matéria. com a própria proposição em 1905, por Einstein, da teoria da relatividade geral, com a equivalência que ele demonstrou entre energia e matéria, na sua famosa equação E igual a MC quadrado, nós fomos percebendo aquilo que Emmanuel depois viria nos dizer que matéria nada mais é do que fluido, força condensada, energia condensada. Então, aquilo que parecia antagônico, energia, matéria, começou a ter aí os seus pontos de contato do ponto de vista da matéria humana ou dos estudos humanos, melhor dizendo, da ciência humana. Mas qual definição os Espíritos nos trarão para a matéria? E veremos como que eles, já em 1857, traziam uma definição, digamos assim, abrangente a ponto de abarcar todas as novas visões que estavam por vir. Eles sabiam que não tardava a humanidade renovar por completo o seu entendimento de matéria. Daqueles conceitos que vinham lá do modelo de Dalton, do átomo indivisível, do átomo com uma menor partícula, a gente foi mergulhando e foi vendo que o átomo não era tão indivisível, que ele era formado por outras partículas, partículas que seguem sendo descobertas, enfim, uma série de avanços. Então, eles precisavam dar uma definição que englobasse aquilo que estávamos por descobrir e, de fato, ela engloba. Diríamos mesmo vai além, porque na questão 22A de O Livro dos Espíritos, dirão eles, olha que definição interessante de matéria, é o laço que prende o espírito. Veja só, é um elemento que tem uma finalidade momentânea de, digamos assim, abarcar, acolher o elemento espiritual, mas um laço. Todo laço vai ser desfeito, mais cedo ou mais tarde. Mas um laço que prende o espírito, que é, acrescentam eles, ao mesmo tempo, instrumento e objeto da sua ação. Ele se serve dela para agir, mas, ao mesmo tempo, age sobre ela. Então, a matéria, na definição dos espíritos, é o laço que prende o elemento espiritual, que prende o espírito, instrumento e objeto da sua ação. Se assim é, se assim está definido, nós já vamos compreendendo que, da perspectiva espírita, a matéria não é algo, digamos assim, ruim, não é algo inútil, não é um caminho B. Tem ela uma finalidade, uma proposta dentro do mecanismo da criação. Tem ela, um porquê, serve a um propósito. Afinal de contas, se assim Deus estabeleceu, há um porquê. Não faz mais sentido, desde já, dessas compreensões que temos agora, conceber essa ideia de que a matéria seja só um caminho B, que a experiência material seja única e exclusivamente destinada àqueles espíritos que falharam. Quando vamos entendendo esse mecanismo da criação e o propósito pelo qual a matéria existe, vamos percebendo que ela tem aí a sua finalidade, como a experiência material. Que é justamente o que Kardec, como disse, perguntou ao São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 25, intitulado Necessidade da Encarnação. Ele pergunta, a experiência material é apenas uma punição destinada aos espíritos culpados? E então, São Luís responderá, não. Ela tem um propósito, ela está para que o espírito possa, por meio de uma ação material, executar os desígnios divinos do qual foi incumbido. Deus, sendo justo, não pode ter diferenças de tratamento para com seus filhos. A todos deu o mesmo ponto de partida, as mesmas possibilidades, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. O que, no fundo, ele está dizendo é que todos passarão por essa experiência, porque ela tem uma finalidade. Deus a todos submete a essa experiência para que possam, veremos, alcançar as finalidades da sua evolução, as finalidades para as quais foram criados. Então, ali, São Luís já deixa-nos claro esse entendimento da matéria como um instrumento que tem sim a sua utilidade, que tem a sua finalidade. Já tirando de nós essas visões seculares e que ainda se mantinham em algumas correntes espiritualistas, de que ela é algo apenas pecaminoso, é algo, digamos, que se afaste do bem ou voltado para os espíritos que caíram apenas. Não. Ela é algo por meio do qual todos os espíritos passarão, a experiência material. Isso nos projeta, então, a questão 132 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a pergunta, digamos assim, fundamental. ele pergunta assim, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Percebamos, é diferente da outra pergunta que ele também faz em O Livro dos Espíritos, qual a finalidade ou objetivo da reencarnação? Não é essa a pergunta. A pergunta é, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Isto é, por que nós viemos à matéria? Se já começamos a entender que ela tem um propósito, que tem uma finalidade, que não é algo pecaminoso, do qual devemos fugir, do qual devemos nos afastar? Quais é, ou quais são, melhor dizendo, esses objetivos? E os espíritos, então, vão nos trazer dois objetivos, duas finalidades primordiais. Primeiro, eles dirão assim, Deus lhes impõe a encarnação, a fim de que possam chegar ou alcançar a perfeição. Então, se existia alguma dúvida da necessidade da experiência material para todos os seres criados, ela aqui é dirimida, ela aqui é já colocada em segundo plano, já é diluída. Por quê? Deus, a todos os seres que cria, apresenta ou propõe a encarnação como uma necessidade. Por isso, o verbo forte que eles utilizam, Deus lhes impõe para que cheguem à perfeição, que é a finalidade. Então, por esse impõe, subentende-se, ele estabeleceu as leis dessa maneira. Então, saibamos olhar para a matéria com um novo olhar. Saibamos renovar as antigas concepções que por séculos, por exemplo, nos levaram em busca da espiritualidade a fugir da vida material. Que nos levaram aos excessos de ascetismo, indivíduos, por exemplo, que se martirizavam, martirizavam ao corpo, porque o corpo, a matéria, era entendida como pecado. Em busca de espiritualizarem-se, muitas vezes, iam ou chegavam a esses excessos. Mas, os espíritos estão dizendo, não, olhemos para a encarnação dentro das finalidades que ela tem. Se ela for inserida na lei divina, algo de muito sábio há. O que? São as finalidades que eles acrescentam depois. A primeira delas, dirão eles, o porquê de encarnarmos, de virmos a matéria. O espírito precisa progredir. Para progredir, é preciso que passe ou que experimente as vicissitudes da experiência terrestre. Ora, isso já é, por si, muito interessante. Uma das características fundamentais da matéria, da experiência material, é a impermanência, a transitoriedade, as limitações que a matéria nos traz. na própria definição, é o laço que prende o espírito. Então, a matéria traz certas limitações, traz certas necessidades, traz certos desafios para o espírito. E é isso que Kardec chama de vicissitudes terrestres. E os espíritos estão nos dizendo que essas vicissitudes terrestres são um recurso imprescindível de progresso do espírito. Lidarmos com a impermanência aqui, lidarmos com os cuidados que o nosso corpo nos traz, com as exigências que ele traz para cuidarmos dele, para nos mantermos, isto é, o instinto de conservação funciona ou atuam essas necessidades como impulsos de progresso para o espírito. impulsos de progresso para o espírito. Há uma mensagem de um espírito chamado Percheron, amparado por Pascal, o espírito Pascal, grande filósofo e matemático, na revista Espírita de fevereiro de 1864, novamente intitulada Necessidade da Encarnação. Nós temos, pude identificar três mensagens com o mesmo título, duas na revista espírita e uma no Evangelho segundo o Espiritismo, intituladas Necessidade da Encarnação. Como a dizer que era um assunto que dava o que falar naquela época. Pois bem, nessa mensagem intitulada Necessidade da Encarnação, Percheron vai falar justamente sobre essa primeira finalidade da experiência material. Estimular o espírito a partir das vicissitudes que a vida na matéria lhe traz. De fato, se nós olharmos para a história da humanidade, se olharmos para a história de progresso das civilizações, das sociedades, do ser humano de um modo geral, o que nós não veremos senão justamente esse esforço, esse empenho da criatura humana por vencer as limitações que a experiência material lhe proporciona. O que é o resultado do progresso, ou melhor, o que é o progresso do pensamento humano, da inteligência humana, senão o resultado do esforço humano por se sobrepujar as limitações e as necessidades que a experiência material lhe apresenta. Lá atrás, portanto, precisávamos comer. O que o ser humano fazia então? E, aos poucos, no esforço por aperfeiçoar a sua procura por alimentos, desenvolvendo novas táticas, desenvolvendo novas ferramentas, desenvolvendo novos meios e, com isso, a sua inteligência progredia, no esforço de atender a necessidade que a matéria lhe impunha, comer, alimentar o corpo. Precisávamos protegermos das intempéries, do frio, dos predadores. Então, o espírito humano, utilizando-se ou colocando a serviço ou em serviço a sua inteligência, começou a criar, a elaborar meios de se proteger. As vestimentas, as moradias que foram se aperfeiçoando, depois a vida em sociedade, em comunidades que dava uma proteção extra, tudo resultado de uma limitação da matéria, de uma exigência da vida da matéria que, para ser atendida, impulsionava o pensamento e o desenvolvimento da inteligência humana. Então, basicamente, é isso que o espírito Perkeron vai falar nessa mensagem. As necessidades que o corpo, a experiência material nos impõem, são como que estímulos para o espírito, a fim de que desenvolva a sua inteligência. Em desenvolvendo a sua inteligência, primeiro para atender as necessidades materiais, vai ele depurando o seu ser e vai depois projetando essa inteligência ou essas buscas em outros aspectos para além dos materiais. É então quando ele vai refinando a sua moral, é então quando ele vai despertando para buscas maiores do que simplesmente apenas atender o material. É quando ele transita daquela busca do pão material apenas, desperta, se torna consciente para a busca do pão espiritual. Como disse o Cristo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, falava-nos aí Jesus do ser que despertando, tornando-se consciente, deixa de buscar apenas o elemento material, o pão ali é representar tudo que atende à matéria e passa também a buscar o elemento espiritual. É o progresso da inteligência, do intelecto, engendrando ou criando o progresso moral também, como dizem os Espíritos na questão 780 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar, isto é, criar o progresso moral? E os Espíritos responderão, tornando compreensíveis o bem e o mal. O homem pode então escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e torna o homem mais responsável pelos seus atos. Então, quando se depura, se amplia a sua capacidade, o seu desenvolvimento de inteligência, vai aos poucos também isso gerando o progresso ou o progredir moral. Eis a primeira finalidade de estarmos na experiência material. As restrições que aqui encontramos, a busca pelo melhor, a busca pelo progresso no mundo mesmo, vai levando a inteligência humana ao progresso. E daí, partimos também para o progresso moral. Precisávamos nos comunicar uns com os outros, não bastava mais a vivência naquelas pequeninas comunidades. Fomos inventando os meios de deslocamento, barcos, carroças, chegamos até o avião, hoje, a internet que nos permite estarmos quase que conectados com o mundo inteiro. Toda essa imensa jornada de progresso do pensamento humano foi motivada pelo quê? Senão, essencialmente, por uma necessidade material. Então, é esse estímulo primeiro que a matéria vem nos trazer. É mais ou menos assim, buscando chegar ao mar da grande sabedoria, o pequeno regato precisa aprender a contornar os obstáculos que lhe aparecem. Quando não possível, não é possível contorná-los, o que ele faz? Cresce e passa por cima deles. Assim é o espírito humano, em busca do grande mar, do oceano, da comunhão com o ser divino, precisa crescer e aprender a contornar os obstáculos que lhe são apresentados. Assim é a nossa experiência material e por isso ela nos impulsiona. Emmanuel tem uma definição que acho muito bonita no livro Roteiro, capítulo 2, no capítulo se chama No Plano Carnal. Emmanuel vai descrever para nós o que é esse impulsionar que a matéria nos traz ao progredir, ao desenvolvimento do ser espiritual. Ele diz assim, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. dentro desse laço que prende o espírito é um laço educativo, é uma limitação educativa que serve justamente para, como um aguilhão, impulsionar o espírito a expandir, sair desse laço, ir além desse laço ou dessa limitação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Então, é mais ou menos assim, a impermanência que nós vemos no mundo aqui, fora e ao redor de nós, gradativamente nos conduz à busca da permanência em nós mesmos. Justamente, a impermanência que vemos na matéria e na sua transitoriedade é o aguilhão que nos impulsiona à busca da permanência na nossa essência, na nossa espiritualidade. Então, o laço que momentaneamente prende é também aquele que impulsiona a expandir, a ir além. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhe observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo seus recursos no espaço e no tempo. Portanto, a matéria permite-nos ainda justamente se dosar. Se de todo ou de pronto pudéssemos vislumbrar o que é a criação divina, muito provavelmente ficaríamos loucos. Não suportaríamos. Aliás, o próprio Jesus nos disse, muitas coisas ainda teria a vos ensinar, mas, no momento, não podeis suportar. Então, a experiência material dosa aquilo que necessitamos no patamar em que estamos da jornada. Digamos assim, abrindo aos poucos, devassando para nós aos poucos a grandiosidade da criação. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para a aquisição e fixação dos dons de que necessita para respirar em mais altos climas. Então, a gente vai encontrando os deveres, os trabalhos, as oportunidades para que, degrau a degrau, possamos nos preparar para os mais altos climas, para as outras faixas de evolução superiores a nós que demandarão de nós novas habilidades, novos desenvolvimentos. Pela necessidade, o verme se arrasta das profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Então, tudo a necessidade é mover. Assim também, pela necessidade de sublimação, o Espírito atravessa extensos túneis de sombra na Terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Então, a necessidade que nos move. Sofrendo limitações, improvisa novos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Ou seja, por que tantos desafios nós vivemos aqui? Por que tantas lutas? Justamente porque são esses os degraus de que carecemos para expandir e exteriorizar todos os potenciais que dormitam em nós. Emmanuel vai dizer assim, se problemas e dificuldades não nos visitassem o Espírito, ficaremos eternamente ensombrados na ignorância, limitados na impossibilidade. São eles que retiram o que há de melhor em nós. São eles que nos falam das potencialidades que ainda temos a desenvolver e que sem eles muitas vezes não desenvolveríamos. Sem os problemas que nos visitam não subiríamos porque o problema chega justamente como convite a ir a um degrau além. porque a solução do problema está no degrau de cima. Se estivesse no patamar em que estamos não seria um problema. Ele é justamente um problema porque a solução que nos propõe está num passo acima, num passo além da jornada evolutiva. Torturado pela sede de infinito cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. essa é a primeira finalidade da experiência material. Percebamos agora não é algo pecaminoso a matéria em si mesma não é um problema como muitas vezes nos utilizamos disso em algumas leituras até mesmo literalistas do evangelho a carne a carne como algo que nos nos faz cair que nos faz desviar a matéria em si é instrumento é recurso de evolução então é preciso renovar esse olhar e esse é o primeiro objetivo que nos trazem eles para a encarnação mas trazem um segundo acrescentam os espíritos na mesma questão 132 falando desse segundo objetivo eles dirão tem uma outra ouviso uma outra finalidade a encarnação a de colocar o espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na criação veja que interessante colocar-nos ou preparar-nos para nos integrarmos a parte que nos cabe no grande conserto da criação isto é preparar-nos nós espíritos para também sermos com Deus co-criadores co-regentes do universo ilimitado e da criação e para isso precisaremos nós aprender a governar a matéria a moldar a matéria como o próprio Cristo fez quando assim recebeu a incumbência do Pai de moldar esse planeta essa escola evolutiva na qual estamos aqui inseridos como ele o conseguiu porque trilhou a longa jornada passando ele também pela experiência material e aprendeu a governar a matéria a utilizar-se desse instrumento e pôde então se integrar aos processos de co-criação no infinito do universo no infinito da criação divina então nós começamos com os processos menores de co-criação em plano menor definirá André Luiz com os trabalhos que aqui fazemos as nossas profissões a arte tudo o que nós fazemos aqui mas chegará um tempo em que seremos chamados a trabalhos maiores imagina só a formação de planetas a elaboração das formas dos corpos que serão utilizados pelos espíritos pelo elemento espiritual pelo ser espiritual na sua evolução a planejar mesmo com o Criador a obra divina então essa é uma outra finalidade da experiência material ir nos preparando gradualmente por isso novamente eles usam na resposta do verbo suportar o de dar ao espírito ou de colocar o espírito na condição de suportar a parte que lhe cabe na criação para aprender a reger a matéria para aprender a reger o elemento material o fluido cósmico universal que faz essa ponte entre espírito e matéria o espírito precisa passar primeiro ou submeter primeiro as leis da experiência material há uma outra mensagem como disse são três que falam sobre a necessidade da encarnação das que pude identificar claro a primeira no evangelho do espiritismo capítulo 4 item 25 a segunda que citei na revista espírita fevereiro de 1864 e a outra está na revista espírita de agosto de 1869 percebamos depois que kardec já havia partido mas a mensagem foi recebida antes da sua desencarnação 11 de março de 1869 é uma mensagem de um espírito bastante interessante que tem algumas algumas reflexões bem interessantes na revista espírita chamada clélido plantier e novamente ela fala sobre a necessidade da encarnação e quando vai falar sobre o assunto novamente ela vai voltar a essa questão falando mais desse segundo aspecto desse segundo objetivo ela vai dizer tem o espírito de governar a matéria tem o espírito de assumir esse posto junto ao criador de co-criador para isso precisa antes passar ele pela experiência material ela traz essa mensagem ou traz essa resposta justamente a uma pergunta feita por kardec novamente sobre essa questão existiam surgiam ali algumas teorias algumas pessoas questionavam kardec sobre a verdadeira necessidade da encarnação ou não se existiriam seres que poderiam evoluir apenas do ponto de vista espiritual então clélido plantier diz não todos tem de passar pela experiência todos estão destinados ao mesmo fim e todos para chegar lá precisarão encarnar passar pela experiência material então essa é a segunda finalidade a de nos preparar para nos integrarmos na grande solidariedade que une a todos os seres a tudo que há na criação divina e está aí também digamos assim uma outra finalidade que se desdobra dessas duas que trabalhamos o fato de estando aqui encarnados podemos nós conviver interagir trocar experiências com espíritos de todas as ordens e de todas as faixas o que no mundo espiritual é mais difícil dada a sintonia dada digamos assim a separação que há no mundo espiritual por faixas de maneira mais pronunciada aqui na matéria não todos trazidos por esse laço que prende o espírito a uma mesma faixa podemos conviver desde os espíritos desde os espíritos mais elevados como os espíritos que ainda estão iniciando a sua jornada aqui na matéria podemos nós conviver com Cristo o que no mundo espiritual de maneira mais direta seria bem mais difícil aqui podemos conviver com essas grandes almas que em todos os séculos vieram trazer-nos as suas compreensões as suas revelações novos horizontes da vida espiritual do universo do Criador graças a esse nivelamento que a experiência material proporciona aqui convivem seres de todas as ordens de todas as hierarquias espirituais da escala espírita como Kardec vai nos definir nos apresentar da questão sem em diante então a matéria propicia também essa troca essa interação essa solidariedade entre os seres dos mais diversos níveis em que os mais adiantados instruem os menos adiantados que por sua vez instruem aqueles que estão menos adiantados e assim uma grande cadeia que conecta desde o Criador ao mais ínfimo de todos os seres da criação cadeia de amor de solidariedade eis também uma finalidade da experiência material proporcionar esse nivelamento e essa possibilidade de convivência com os seres que já avançaram muito mais do que nós que fazem o sacrifício de retornar à experiência material a fim de nos ensinar a trilhar o caminho que já trilharam de nos ensinar a sobrepujar a matéria como já sobrepujaram tornando-nos senhores dela não mais nos deixando limitar ou prender esse laço buscando expandir então veja como se renova por completo a nossa visão sobre a experiência material sobre o que seja a matéria em si a matéria é apenas agora entendida como objeto instrumento de ação não é ela que nos leva às tentações não é ela que nos leva às quedas pelo contrário a matéria é recurso necessário imprescindível dentro do programa divino traçado para a evolução de todos os seres mas se a matéria é um instrumento útil se a matéria em si é algo necessário para a nossa evolução o apego à materialidade o apego excessivo à matéria passa a ser um problema se a matéria é um laço por vezes esse laço converte-se numa algema que é quando o espírito muito apegado aferrado às suas paixões e à materialidade o espírito ainda ignorante das suas das suas possibilidades espirituais se aferra à matéria e converte aquilo que deveria ser um instrumento de progresso numa algema numa prisão e é nesse sentido que muitas vezes nós vamos identificar no evangelho aquelas expressões acerca da carne não é que a matéria em si seja um problema mas o apego à materialidade é o apego à experiência material é o espírito que deixa de avançar por se aferrar apenas à experiência material aí nós temos um problema e é isso que o Cristo quer dizer quando fala da carne no evangelho é isso que o apóstolo Paulo quer dizer muitas vezes quando se refere à carne nas suas cartas não é a matéria o problema carne para ele é a vida ou a experiência materializada o ser que se aferrou que se escravizou a matéria nesse sentido sim nasce aí um problema somos colocados diante portanto de duas ou dois arquétipos duas relações possíveis para com a matéria aquela de tomarmos a matéria como instrumento como meio e não finalidade e aquela outra de tomarmos a matéria como finalidade em si mesma em que o laço se converte em algema e é justamente essa a transição que somos convidados a fazer dessa condição de apego à materialidade para a condição de utilizarmos da experiência material como recurso de crescimento e de direcionamento à espiritualidade Kardec vai fazer essas definições em o livro dos espíritos na questão 941 ele vai apresentar para nós dois arquétipos que na verdade não são definições suas o apóstolo Paulo já trabalhava isso 1800 anos atrás ele vai apresentar para nós o homem carnal e o homem moral que são essas duas digamos assim possibilidades ainda esses dois arquétipos esses dois referenciais dirá Kardec o homem carnal é aquele que está de tal modo aferrado preso a experiência material que para ele a sua felicidade consiste apenas no desejo fugaz de todos os seus ou na satisfação fugaz de todos os seus desejos os seus gozos como as suas penas são materiais como tudo que busca por isso mesmo por se apegar à impermanência e às vicissitudes terrestres terrestres vivem constante estado de angústia e de aflição teme a morte ou teme futuro porque não crê no futuro não vislumbra o futuro e porque teme ter de deixar neste mundo todas as suas afeições e todas as suas esperanças essa é a definição que Kardec trará de o homem carnal Paulo já trabalhava isso nas suas cartas lá atrás por exemplo primeira carta aos coríntios capítulo 3 Paulo fala os carnais e os espirituais o que ele quer dizer com isso aqueles que tomaram ou tornaram a matéria uma algema ao invés de um laço e aqueles outros que já entendem a matéria como laço como recurso como instrumento de ascensão mas Kardec traz também a definição do homem moral que seria a antítese que seria a finalidade que nós buscamos dirá ele o homem moral ou o homem espiritual poderíamos dizer é aquele que já se coloca acima das necessidades fictícias das paixões e por isso mesmo já experimenta neste mundo gozos ou seja alegrias que o homem carnal desconhece então para o homem muito apegado a experiência material seus gozos são materiais e portanto muito efêmeros transitórios por isso geralmente são seguidos por angústia por aflição porque aquele gozo aquela alegria que dura um tempo daqui a pouco passa eu preciso mais e aí eu entro numa espiral de busca muitas vezes desequilibrada que vai culminar num vício mas o homem moral o homem espiritual não é aquele que já se colocou acima e já começa a sentir outros tipos de gozo outros tipos de alegria que o homem material ainda desconhece porque é muito aferrado apegado à matéria por exemplo a alegria de servir a alegria de renunciar a alegria até mesmo de passar por experiências difíceis pelo bem da verdade do amor como Paulo vai dizer muitas vezes nas suas cartas sinto-me feliz de partilhar as dores do Cristo para o homem material parece loucura mas para o homem espiritual são alegrias da alma difíceis de serem enxergadas para quem vive ainda muito apegado à matéria mas alegrias justamente por isso muito mais duradouras perenes e profundas acrescenta Kardec na sua definição a moderação dos seus desejos lhe dá ao espírito uma calma e uma serenidade imperturbáveis então quanto mais o ser desenvolve a sua espiritualidade quanto mais consciente está da brevidade da experiência material mais sereno e calmo ele é aliás temos aí uma boa medida do quanto já avançamos em espiritualidade o quanto conseguimos nos conservar calmos e serenos diante das vicissitudes da vida diante dos desafios da vida é uma boa medida diz Kardec do quanto em nós já preponderá a vida moral ainda a vida material acrescentam eles acrescenta ele ditoso pelo bem que faz não conhece a decepção olha só não conhece a decepção a sua felicidade em nada depende do que vem de fora do retorno de terceiros em tudo depende do que ele faz ditoso pelo bem que faz não conhece decepção porque encontrou em si no que faz do que dá no que serve a felicidade a estabilidade e as vicissitudes da vida passam pela sua alma diz Kardec sem deixarem impressões muito dolorosas então está aí os dois tipos os dois polos na nossa relação com a matéria aquela ainda do apego e portanto da aflição o laço convertido em algema aquela do entendimento da consciência não menosprezo à matéria não menosprezo ao corpo pelo contrário a valorização sem apego sem prisão o homem carnal e o homem moral o que Paulo há mil e oitocentos anos antes de Kardec dizia os carnais e os espirituais é a maneira pela qual nos relacionamos com a matéria e a maneira também ou a medida também que nos define o quanto temos aproveitado ou não a experiência material o quanto temos compreendido o porquê estamos aqui e o que viemos aqui fazer é isso mais ou menos o que Paulo quer dizer nas suas cartas por exemplo em Gálatas quando ele diz assim quem semear na carne da carne colherá corrupção aquele que semeia no espírito do espírito colherá a vida eterna não é que ele menosprezasse a matéria no fundo o que ele dizia aquele que vive só para a experiência material dessa sementeira colherá o que? corrupção ou seja desilusão aflição angústia aquele porém que mesmo na matéria semeia no espírito do espírito colherá eternidade isto é o que nós estamos semeando é transitório ou nós estamos visando focando no que é perene como estamos nos utilizando das possibilidades que a vida material nos dá corpo recurso saúde convivência família e tudo mais para uma sementeira transitória apenas nas buscas do mundo que mais cedo ou mais tarde chegarão a corrupção ou para a colheita em clima de eternidade é isso que ele quer dizer como ele diz também na sua carta aos romanos capítulo 8 versículo 13 se viver se viver de segunda carne morrereis mas se pelo espírito mortificades as obras da carne vivereis o que ele está dizendo tudo que a gente faz aqui um dia vai ser destruído todas as nossas obras aqui um dia serão pó morrerão aquele que viveu única e exclusivamente para aqui também os seus sonhos os seus projetos um dia morrerão mas aquele que mesmo aqui estava consciente de que semeava para além para a eternidade esse nunca mais morrerá porque viverá mesmo na matéria como espírito é o que Jesus queria dizer quando falando com as irmãs de Lázaro diz eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e quem crê e vive em mim nunca mais morrerá porque quem vive em Cristo semeia na eternidade e toda obra semeada na eternidade não nos pode mais ser tomada é riqueza é conquista do espírito é isso que Paulo quer dizer como nós vivemos como carnais ou como espirituais onde nós semeamos na carne que nos dará corrupção ou no espírito que nos dará a eternidade e foi justamente esse versículo do apóstolo Paulo que levou Emmanuel a trazer dois textos muito interessantes que estão no livro Pão Nosso capítulo 78 e capítulo 82 em que ele vai desmembrando esse versículo em duas partes falar justamente da vivência segundo a carne e da vivência em espírito trouxe-os aqui para que possamos cada um de nós intimamente refletir o quanto nos identificamos mais com a vivência segundo a carne ou com a vivência segundo o espírito cada um na intimidade do seu coração pelas características que Emmanuel aqui vai trazer e por aquelas outras que Kardec já nos trouxe poderá identificar para qual lado estamos pendendo mais para a vivência segundo a carne ou para a vivência em espírito lembrando que carne na ideia de Paulo não é a matéria em si mas a vivência apegada à materialidade então Kardec já nos trouxe algumas características que nos permitem identificar da vivência carnal aflição constante o medo de perder os gozos puramente materiais objetivos puramente materiais o medo quanto ao futuro pela inconsciência quanto a esse futuro que nos espera que é belo se aproveitarmos o presente para o construir essas são características da experiência voltada para a materialidade a outra dirá Kardec a serenidade e a calma de espírito ante as vicissitudes os gozos mais sutis e por isso mais duradouros metas para além da matéria para além do túmulo que o ser souber conservar alegria que vem não do que recebe mas do que dá ditoso pelo bem que faz aliás quando vão definir a felicidade dos bons espíritos na questão 967 de O Livro dos Espíritos eles dizem assim Kardec pergunta o que é a felicidade dos bons espíritos e eles respondem basicamente resumindo em três palavras em três expressões o conhecimento que tem o bem que fazem e o amor que sentem são esses os três pilares da felicidade real que os espíritos nos dizem o que desses três depende do que vem de fora o conhecimento que eu tenho o bem que eu faço o amor que eu sinto só dependem de mim isso não quer dizer que não precisemos dos outros para progredir é claro porque o amor que eu sinto tem finalidade o direciona-se a uma outra pessoa como o bem que eu faço como o conhecimento que eu tenho deverá estar aplicado ao progresso comum o outro é imprescindível é a ponte para Deus o próximo mas não é dele que vem a felicidade é do que eu faço para ele para eles que vem a felicidade então essas são características que diferenciam esses dois polos esses dois arquétipos pois bem o primeiro capítulo 78 Emmanuel dirá segundo a carne se chama porque se viver de segunda carne morrereis o versículo de Paulo que trouxemos para quem vive segundo a carne isto é de conformidade com os impulsos inferiores a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios porque de fato se eu restenjo a minha visão de mundo e de vida apenas a matéria não há sentido para nada nem para sofrer nem para a dor nem para os desafios nem para o bem nem para a caridade se a minha vida se resume ao aqui ou agora apenas não há finalidade nenhuma não há sentido em todos os momentos a limitação se ele há fantasma incessante cérebro esmagado pelas noções negativas encontrar-se-á com a morte a cada passo para a consciência que teve a infelicidade de exposar concepções tão escuras não passará a existência humana de comédia infeliz se eu não consigo enxergar além se eu não consigo sair desse universo dos efeitos em que estamos para adentrarmos o universo das causas que é o mundo espiritual a vida perde o sentido no sofrimento identifico uma casa adequada ao desespero no trabalho destinado a purificação espiritual sente o clima da revolta não pode contar com a benção do amor porquanto em face da apreciação que lhe é própria os laços afetivos são meros acidentes do mecanismo dos desejos eventuais a dor benfeitora e conservadora do mundo é intolerável a disciplina constitui angustioso cárcere e os serviços semelhantes representam pesada humilhação nunca perdoa não sabe renunciar dói lhe ceder em favor de alguém e quando ajuda exige do benefício a subserviência do escravo do beneficiado a subserviência do escravo é assim que enxerga o mundo e a vida aquele que se aferra apenas a materialidade e portanto também ao egoísmo porque egoísmo e apego à materialidade tem um laço de intimidade como dizem os espíritos na questão 917 um está ligado ao outro quanto mais aferrados à materialidade mais se expressa em nós o egoísmo mais difícil sairmos desse mecanismo do egoísmo se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida que poderá esperar do fim do corpo senão sepulcro sombra e impossibilidade dentro da noite cruel se o espírito a si mesmo fechou ou cerrou as portas da imortalidade o que esperar após a perda do corpo é claro que a todos será franqueada a porta da misericórdia divina e mais cedo ou mais tarde despertarão recomeçarão mas se já estamos conscientes disso aqui agora qual não será o nosso compromisso de olhar de maneira diferente para a maneira pela qual nos conduzimos aqui então passamos ao outro a antítese no capítulo 82 em espírito para vermos como muda a perspectiva como olhamos e enxergamos a vida as dores a luta os desafios quando passamos mesmo na matéria a nos guiar ou viver em espírito Emmanuel vai comentar a segunda parte do capítulo do versículo de Paulo mas se pelo espírito mortificados as obras da carne vivereis Romanos 8 13 quem vive segundo as leis sublimes do espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés então embora aqui encarnado já vive em uma outra atmosfera com outras perspectivas e outros horizontes bem mais velos bem mais vastos avançada compreensão assinada-lhe a posição íntima compreensão compreende melhor a dor compreende melhor o trabalho compreende melhor a convivência o familiar o cônjuge o corpo os desafios vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar está aqui o verdadeiro sentido do carpe diem colher o dia geralmente associado ao prazer ao gozar é preciso aproveitar já que a vida é só isso não o carpe diem real em sentido espiritual é tomar cada dia como um tesouro um patrimônio que nos foi concedido pelo alto a fim de que possamos multiplicar são os talentos que o senhor nos dá rogando-nos multiplica-os meu filho para ti e para os outros isso são as horas isso são os minutos isso é carpe diem no sentido real encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento na ignorância alheia descobre preciosas possibilidades de serviço nas dificuldades e aflições da estrada recolhe recursos a própria iluminação e agradecimento ver passar obstáculos como ver correr nuvens ou seja sabe que todo obstáculo é uma nuvem que jamais poderá jamais poderá obscurecer por tempo indeterminado o sol a luz do sol a luz da vida ama a responsabilidade mas não se prende a posse ou seja sabe utilizar bem as posses os recursos que lhe foram dados não os menospreza mas também não se prende dirige com devotamento contudo foge ao domínio ampara sem inclinações doentias serve sem escravizar-se permanece atento para com as obrigações da sementeira todavia não se inquieta pela colheita porque sabe que o campo e a planta o sol e a chuva a água e o vento pertencem ao eterno doador uso frutuário olha só uso frutuário é aquele que se reconhece como uso frutuário dos bens divinos onde quer que se encontrem carrega consigo mesmo na consciência e no coração os próprios tesouros é aquele que já trazia já traz consigo os próprios tesouros como o caso daquele filósofo do passado que quando a sociedade era sitiada todo mundo se preparava para o exílio as tropas inimigas vinham vindo todo mundo naquela correria e ele tranquilo na praça central quando alguém para e pergunta mas vem cá você não vai se preparar para ir para o exílio você não vai buscar as suas coisas as coisas que você precisa o que é os seus tesouros e ele então diz tudo o que eu preciso está aqui comigo já tudo o que eu tenho de mais precioso já está aqui por isso aquela serenidade indômita tranquila diante da aflição conclui então Emmanuel bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito para ele a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia sublime transformação e alegre despertar para quem matéria fora se conduz em espírito a morte nada mais será do que o voo de libertação do pássaro que anseia pelo infinito portanto enxergadas essas duas características podemos agora melhor compreender como que esses dois elementos espírito e matéria se conjugam na nossa vida e no nosso processo de evolução entendendo essas duas possibilidades de relação entre esses dois polos podemos cada um de nós no íntimo do coração meditar e refletir o quanto já temos de fato compreendido o que viemos fazer aqui e o quanto já temos aproveitado da experiência transitória na matéria para a construção definitiva em espírito para a imortalidade que nos espera lembrando-nos sempre das palavras de Jesus às irmãs de Lázaro eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá mas quem crê e vive em mim este nunca mais morrerá busquemos portanto desde já a vida imortal a fluir e a transbordar de nós que Jesus nos ampare e nos inspire a todos na jornada aplausos aplausos